Ah, deixa pra lá, eu não lembro o que que eu ia falar Aí, olha a pressão Isso é tudo Alô, ali no beat Mais um amor Ah, 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 ah Então diga, senhor RJCDs Repotências Ah, me esqueci que eu ia falar Porque você me interrompeu Me esqueci que eu ia falar Porque você me interrompeu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Me esqueci que eu ia falar Porque você me interrompeu Me esqueci que eu ia falar Porque você me interrompeu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Ah, deixa pra lá, eu não lembro o que que eu ia falar Ah, 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 ah O que que eu ia falar Ah, 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 ah Não lembro o que que eu ia falar Eu disse solta na reação Esse é Dudu Pra esvagançar nesse painel Mas não parei nos pôrta Ah, me esqueci que eu ia falar Porque você me derrumpeu Me esqueci que eu ia falar Porque você me derrumpeu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Me esqueci que eu ia falar Porque você me derrumpeu Me esqueci que eu ia falar Porque você me derrumpeu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Agora lascou, foi tudo Agora quem não sabe é eu Não lembrou o que eu ia falar Não lembrou o que eu ia falar Atenção!